Quando confessamos um pecado e o Padre diz que não é pecado, o que devemos fazer? Podemos continuar a confessar-nos a esse Padre, porque por vezes não tenho opção. Então, se o Padre me der a absolvição, no fim, é ótimo, quer dizer, o importante é a absolvição. Obviamente que durante a confissão é desagradável para o penitente estar a discutir com o Padre. Se o Padre fez isto, ah, isso não é pecado, ah, o que é e tal? Não é a coisa. E, portanto, é verdade que há padres que confessam mal. Não vale a pena a gente fingir que está tudo bem, sabemos que é. E, portanto, às vezes ou dizem que não é pecado, ou às vezes não querem confessar. Ah, mas já se confessou a semana passada, agora não tem nada, não sei o quê. Pronto. Havendo alternativas, eu acho que é muito importante escolher um bom confessor. Eu faço alguns quilómetros por semana, para poder todas as semanas confessar, a um bom confessor. É uma hora e quinze. De minha casa até ao confessionário. Sai de casa às seis e meia da manhã. Vale a pena. Na minha opinião, para mim a confissão é importante. Pronto. E, portanto, eu acho que é bom a gente pensar nisso assim. E se, sobretudo, eu quero um confessor que seja fixo, habitual, ainda mais motivos tenho para escolher bem. Agora, às vezes estou em Lisboa, estou longe, confesso-me, pronto, tudo bem, pontualmente. Mas, se for sempre o mesmo confessor e se houver sempre esta situação de desconforto, a minha sugestão é escolher o melhor. Escolher o melhor e não andar ali às turras. Não vai a lado nenhum. Rezar por ele e, se ele der a absolvição, ótimo. Já, às vezes, há um caso ou outro em que os padres não dão a absolvição. Isso é uma chatice e é grave, no fundo. Mas é raro. Ainda, graças a Deus, que é em Portugal. Pronto. Portanto, eu diria evitar esse confessor. E, se tiver, depois depende um bocado das circunstâncias. Se eu tiver mais confiança com ele, se eu o conheço há muitos anos, etc. Posso dar, olha só o padre, mas olha que o catecismo diz isto e tal. Depende. Há padres que se deixam ajudar. Há outros que não deixam. Pronto, varia. Há uns que reagem bem, outros que reagem mal. Pronto. Mas podemos tentar. O padre não quer que eu diga o ato de contrição, depois da confissão. O que faço? A confissão é válida? Pronto. Entramos outra vez nas mesmas... É suposto dizer o ato de contrição. Sim. Há padres que também não dão a penitência. Já expliquei aqui. É suposto dizer. Posso dizer, pelo menos, interiormente. Enquanto ele, enquanto ele está a dar a absolvição, ele está ali ocupado. Deus, Pai, Misericórdia. E então eu posso, interiormente, dizer o ato de contrição ou até exteriormente baixinho. Meu Deus, porque sou isto tão bom. E ele está ali. Pronto. E enquanto dura a absolvição, dá tempo a fazer um ato de contrição. Portanto, eu diria, por exemplo, isso. Pronto. Mas, como eu digo, isto liga-se ao tema de cima. Não é muito... A confissão é válida. Se a absolvição é válida, se o padre tem intenção de absolver os meus pecados, a confissão é válida. E, neste caso, eu não estou a rezar exteriormente por causa do padre. Deus sabe que não é, da minha parte, desprezo por não querer rezar o ato de contrição. É uma circunstância que me impede, digamos assim. Eu quero, mas não posso. Dito isto de uma maneira simples. Pronto. Rezar pelos padres. TPC. Quaresma. 2024. Rezar pelos padres. Enfim. Depois de receber Jesus na Sagrada Comunhão, devemos engolir o corpo de Jesus de seguida ou podemos falar com ele e só depois engolir-o? Obrigada. Então, a Igreja não prescreve assim nada de muito específico em relação à comunhão depois de comungar. Devemos fazer a ação de graças. Mas posso ficar um bocadinho com ele na boa. Há pessoas que não gostam de trincar. É pecado trincar? Não. Jesus disse, tomai e comei. Os padres e os bispos, se repararem, como a hóstia é muito grande, se não trincarem, aquilo fica difícil. Pronto. Portanto, não há bom senso. Calma. Portanto, tomai e comei. A gente come trincando. Ah, mas eu prefiro não trincar. Ótimo. Se for por amor a Jesus, Jesus fica contente. Se for por reverência, se for por... Espero que a hóstia se dissolva. Está bem. Mas também eu acho que é preciso algum bom senso, porque se eu não fizer nada, às tantas passaram dez minutos e ainda tenho a hóstia na boca. Às tantas foi-se toda a gente embora. Eu fui embora, estou no trânsito. Portanto, é bom a gente comungar e fazer a ação de graças. E não ficar, a não ser que eu esteja num mosteiro, estou num mosteiro e vou ficar em adoração na capela. Pronto. Aí é diferente. Mas se eu depois vou sair, etc, etc. Pronto. Eu acho que... Mas é a minha opinião. Ah, mas eu gosto de ficar ali. Pronto. Tudo bem. Não desangos. Está tudo bem. Mas eu diria isso. Bom senso. No fim, no fim, no fim, o foco não é tanto, não deve estar tanto aí, embora o amor se manifeste em tudo, mas em como é que eu vivo estes momentos de intimidade depois que Jesus entrou em mim. E aí eu acho que em geral todos podemos melhorar bastante. Ou seja, se Jesus estivesse aqui e está, e lhe dissesse, olha, depois da comunhão, eu tenho pena que não olhes tanto para mim, não fales comigo, saias à pressa da igreja. Isso é que é pena. Isso é que é pena. E eu acho que podemos melhorar todos, bastante. Eu também. Senhor Padre. E o Senhor é Padre. Pois é. Mas posso melhorar. Devia fazer melhor as minhas ações de graças. Vamos rezar nesta quaresma pela conversão do Padre Lara. Senhor Padre Lara, acha pertinente, necessário e importante que se faça uma confissão geral? Sim. Eu recomendo a muitas pessoas que recebo, sobretudo pessoas que tiveram muitos anos afastadas da igreja. Sei lá, tiveram 20, 30 anos sem ir à missa, sem se confessar, depois vem ao retiro e tal. E aí é bom, eu normalmente, nesse início de encontro com Jesus, eu penso que é oportuno fazer uma confissão de vida ou uma confissão geral. ajudá-la a dar-lhe um bom exame de consciência, ajudá-la a fazer uma boa preparação, porque a qualidade da confissão depende da preparação, portanto, um bom exame de consciência, pedir muito o Espírito Santo para ter um sincero arrependimento e depois, eventualmente, para a coisa não ficar muito longa, que não é preciso, não é uma questão de demorar muitas horas, que faz a confissão bem feita, eu digo às pessoas para escrever numa cábulazinha, porque senão o padre, no fundo, vamos ficar ali duas horas e podia ser uma só, que já chega, não é? Uma hora dá para ter uma boa confissão de vida. Pronto, basicamente é isso. Mas também eu gosto de dizer que algumas pessoas têm a tendência para os escrúpulos, alguns, graças a Deus, é uma minoria, são poucas, mas há pessoas que têm esta luta e têm uma tendência de ficar sempre com a sensação de, será que fiz uma confissão bem feita? Não, acho que não fiz, ou lembrei-me mais deste pecado. Quando nós nos confessamos arrependidos e o melhor que podemos, esta é a ideia que devíamos guardar, Deus perdoa todos os pecados, esquecidos ou lembrados, como as pessoas gostam de dizer, não é? Todos os pecados, não perdoa quase todos. Ah, mas eu lembrei-me que fiz mais uma coisa grave, etc. Certo, já está perdoado, mas na próxima confissão, não é preciso ir de propósito confessar esse pecado, na próxima confissão confessas também esse, que não confessaste. Já foi perdoado porque não escondeste com malícia, não te lembraste e fizeste um esforço para fazer um bom exame de consciência, estiveste ali a ler, a ler, a ler, a ler e mesmo assim escapou. Pronto, então, está perdoado, mas na próxima confissão eu acuso aquele pecado que ainda nunca foi acusado. Pronto, é bom perceber isto. Mas mesmo assim as pessoas as que lutam contra os escrúpulos, apesar de mais coisas e que se lembrem, sei o quê, às vezes ficam a pensar que eu confessei, mas eu não confessei bem, 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 bem como devia ser. Pronto, então lá vem, ó padre, ó seu padre, mas olha que o carro era amarelo e tinha as janelas abertas e não sei o quê, e eu não disse isso. Pronto, e então, os padres têm que ajudar estas pessoas com paciência, a pessoa no fundo está sempre muito insegura se foi válida a confissão, e então é preciso ajudá-las a perceber que sim, e os escrupulosos têm assim uns privilégios, há alguns conselhos que não se dão a ninguém, exceto os escrupulosos. Por exemplo, se pensar que têm pessoas escrupulosas que se confessam todas as semanas, eu às vezes atendo uma ou outra, às vezes não vão à comunhão, confessaram-se há dois dias, mas porque acham que cometeram um pecado mortal, etc, etc, e então, privilégio do escrupuloso. Vai comungar sempre que for à missa, porquê? Porque eu conheço aquela alma, portanto, ele vai-se ficar a enrolar naquele pensamento e não vai comungar, que é o que o demónio quer. Mas isto é um privilégio dos escrupulosos, não é para vocês? Se vocês se lembrarem, ou se fizerem... Pronto, há sim umas coisas, mas é difícil para eles e pronto, é uma luta grande. É uma, digamos, tem uma parte, digamos assim, mais patológica, se nós quisermos. Pronto, adiante. Portanto, recomendo a confissão de vida. Ah, mas é preciso às vezes cuidado, mas recomendo uma confissão de vida. Não é agora todos os meses confissão de vida, porque não isso pode alimentar, como eu dizia, algumas pessoas mais escrupulosas a cair nos escrupulos, que não é uma ajuda para a vida espiritual dela. Há outras pessoas que têm um problema diferente dos escrupulos, que é... Vão-se confessar, confessam-se bem, mas continuam muito angustiadas, muito desanimadas, mesmo depois da confissão, porque é uma coisa um pouco rara, digamos assim. Normalmente todos experimentamos uma grande alegria, não é? A gente vai-se confessar e sai de lá... Viva a confissão! Mas isso eu vejo que em muitos casos, não será sempre, mas em muitos casos, há pessoas que têm muita dificuldade em perdoar-se. Deus perdoa-nos tão fácil e tão rápido que custa a crer. Oh, Sr. Padre, custa a crer. E nós, às vezes, não nos perdoamos. Como é que eu fui capaz de fazer isto? E eu fico ali com aquela pedra no sapato, às vezes, dez anos. E então, às vezes, eu tento ajudar essa pessoa a fazer um caminho de, no fundo, de se perdoar. E tentar ver se não é isso que a está a fazer tropeçar. E por mais confissões gerais que ela faça, aquela angústia não se cura, porque ela não se perdoou ainda. Não se perdoou. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. Portanto, às vezes, a confissão geral não é o remédio para tudo. Pronto. Portanto, eu acho que se pode usar, mas há, sim, estes cuidados que temos que ter. Sr. Padre Duarte, por que razão, nas paróquias, há sempre muitos ministros extraordinários da comunhão, mesmo em celebrações em que o número de fiéis não justifica a sua presença? Não acha que tantos ministros extraordinários da comunhão é prejudicial à crença na presença real de Jesus na Eucaristia? E também que o Padre é um ungido e as suas mãos não são comparáveis às mãos de um leigo? Acho. Concordo. 100%. Há muitas vezes, não é preciso tantos ministros extraordinários da comunhão, e há situações até mais graves, que às vezes há diáconos e padres e bispos que até ficam sentados, não vão distribuir e são os ministros da comunhão. Não está certo. Não está certo. Não está certo. Prontos. São modas que foram entrando, infelizmente, e pronto, e eu rezamos para que as coisas vão indo ao sítio. O que é que depende de mim? No fundo, dar testemunho público do meu amor a Jesus e a Eucaristia. Eu diria que se todos os fiéis comungassem com muita devoção, com muito cuidado, isso ia fazer muito bem aos padres e aos bispos. Mais adoração, estar junto ao Sacrário, isso ia fazer bem aos padres e aos bispos. Pronto. Mas, obviamente, é um problema que nos ultrapassa, do ponto de vista prático, não é? Porque quem manda é o Papa e os bispos, basicamente, não é? Padre Lara, pode-nos explicar onde existe pecado e porquê da inseminação artificial colocar no útero da mãe? Ok. A questão da procriação artificial. Basicamente, a imoralidade... Não todos os métodos de, digamos assim, de ajuda à procriação são imorais, ou seja, são pecado. Qual é que é a grande distinção, qual é a fronteira entre os legítimos, os aceitáveis, e os pecaminosos, os não aceitáveis? A fronteira é que os métodos de procriação que substituem o ato conjugal não são aceitáveis. A Igreja ensina que a vida humana deve nascer de um ato de amor dos esposos. E esse ato de amor concretiza-se no ato conjugal. Quando a gente retira os espermatozoides e o ovo e vai para um laboratório e os pais podem estar a passear e faz, ou cria, ou traz ao mundo uma nova vida, isso é, a Igreja diz, indigno da sacralidade da vida humana. É uma grave injustiça. Ele não nasce de um ato de amor. E depois, às vezes, com a agravante deles escolherem. Não, queremos estes olhos, queremos esse aqui. E depois ainda há muitas outras, eu estudei um pouco estas questões de moral, há muitas vezes, porque depois a taxa de sucesso de implantar os embriões é muito baixa. O que é que eles fazem? Fecundam muitos e congelam alguns. E hoje em dia há um problema moral, é o que fazer com todos estes milhões de embriões que estão congelados? Que, no fundo, já têm uma alma imortal. Já são pessoas, mas estão congeladas. Porque depois de implantar na mãe, a implanta-se um não deu certo, a implanta-se outro não deu certo. Depois, às vezes, implantam-se vários e dás muitos gêmeos, tem que se matar alguns, enfim. Quando a gente começa a brincar com estas coisas sérias, há muitas injustiças e maldades que vêm atrás. Agora, as técnicas de apoio à fertilidade que se propõem ajudar o ato conjugal a chegar à fecundidade, digamos assim, são lícitas, são aceites pela Igreja. E podem ser de muitos tipos. Agora não vamos ver aqui. Às vezes já é preciso fazer algumas cirurgias. Às vezes é preciso a questão de monitorar bem, digamos, o estado de saúde de cada um, etc, etc, etc. Portanto, há muitas técnicas que são lícitas de, no fundo, para tornar o ato conjugal fecundo. Mas que não substituem o ato conjugal. São usadas. Depois há umas, eu não vos queria deixar em crise moral, mas há umas que estão ali um pouco na fronteira. A gente não sabe bem. O magistério ainda não deu, ou seja, o Papa, a Igreja, ainda não deu uma resposta definitiva, nem a favor nem contra, e não se percebe bem se é uma ou é outra. Por exemplo, quando se usa, quando se recolhe um óvulo e um espermatozoide, se coloca numa seringa, digamos assim, com uma bolha de ar no meio, e se injeta, não, esta é claramente imoral, não é? Pronto, e se injeta nas trompas da senhora e a fecundação dá-se dentro dela, não é? Mas, no fundo, substitui o ato conjugal. Não, mas o que eu estava a querer lembrar é ato conjugal e depois faz-se o chamado reposicionamento do esperma, ou seja, no seguimento do ato conjugal há uma espécie de intervenção cirúrgica que coloca o esperma já na trompa para aumentar a taxa de probabilidade de fecundação. É tipo uma ajuda. Então, aqui os autores dividem-se. Mas pronto, conto-vos a verdade, não é? Nunca entro muito nestas casuísticas porque penso que são um pouco inúteis. Mas, basicamente, porque alguns autores dizem, no fundo eu estou a usar o ato conjugal apenas como ocasião para a recolha do esperma. E, no fundo, não é tanto a ajudar. Eu estou quase a substituir. Portanto, aqui é um jogo de... E outros dizem, não, mas o ato conjugal acontece e eu estou só a reposicionar... Enfim, pronto. Esta questão ainda está assim um bocadinho em aberto, mas também não é o que se coloca na vossa vida todos os dias, acho eu. Pronto. Então, podemos ficar em paz. E, em caso de dúvida, há um princípio moral bastante básico, que é, em caso de dúvida, se eu não tenho a certeza que pode ofender a Deus, o que é que eu faço? É básico, não é? Estou na caça. Ouço um barulho. Não sei se é o meu colega, caçador. Não vou dar um tiro, não é? Olha, afinal, não era um javali. Ele estava aflito. Não dá, não é? Prudência. No fim, é prudência. É um princípio de prudência. Pronto, já... Ainda não. Ainda tenho algum tempinho. Padre Lara, pode explicar-nos onde existe pecado? Já disse. Esta já foi. Quem sofre de depressão há anos, tem em si um espírito impuro de depressão, precisa de um exorcismo? Eu diria que normalmente não. Não tenho um espírito de depressão. Embora, obviamente, o demónio gosta de alimentar a tristeza. E tudo o que é mau. Como é que eu vou explicar? Nós, às vezes, vemos as coisas um pouco a preto e branco. Se eu pequei por, digamos assim, por sedução do mundo, então o demónio não fez nada. Ou se eu pequei por fraquezas, por maus hábitos meus, por vícios, a culpa não é do demónio, é só a minha. Normalmente, na realidade, as coisas estão sempre um pouco interlaçadas. Ou seja, o mundo puxa-me para o pecado e o demónio dá o seu empurrãozinho. E, portanto, uma coisa normalmente não impede a outra. Às vezes, a gente pensa que é tudo isto ou aquilo. Muitas vezes é isto e aquilo. O demónio mete a sua hacha na fogueira. Pronto, se a depressão hoje em dia é uma doença bastante frequente, um estado de tristeza assim crónico, etc., que certamente a nossa conversão a Jesus atua nas causas. Por que é que eu tenho este estado crónico de tristeza? Porque há qualquer coisa que aconteceu na minha vida que eu não consigo aceitar, que eu não estou a conseguir, que me marcou, que me traumatizou, etc., etc., etc. Então é uma espécie de pedra no sapato. E eu vou por a vida fora, finjo que está tudo bem, ou não finjo, depende. Há pessoas que fingem, outras que não. Outras que ficam ali, ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. E aquele problema não se resolve simplesmente com o passar do tempo. Às vezes, falta de perdão, coisas que me fizeram, coisas que me disseram, e aquilo arrebentou comigo. Portanto, é preciso, as causas podem ser muito variadas. Agora, o que é que eu vejo na prática? Que, se nós deixarmos Jesus entrar, é muito bom. Há muitos problemas de saúde que se resolvem rápido. E ainda por cima é grátis. Portanto, às vezes, viram um retiro, a gente dá aquele clique, e aquela angústia, aquela tristeza que me acompanhava, desapareceu. Se calhar aqui na sala, há pessoas que podem testemunhar. Sou padre, eu estive assim, e depois, desde que encontrei Jesus, foi um espetáculo. Pronto. Portanto, eu vejo que ajuda muito, mas as causas, como eu digo, podem ser muito variadas e estão ligadas. Basicamente, eu diria que há uma causa, se nós quisermos, genérica, que eu acho que está um pouco por trás de todas as depressões, que se manifesta de muitas maneiras na nossa vida, que é, hoje, vivemos num mundo em que há pouco amor. E isso é muito agressivo para a vida humana. Há pouco amor nas famílias. Isto não é normal. Não devia ser assim. E, então, isto marca-nos muito. A gente sai com muitas amolgadelas. Uma criança de 10 anos, às vezes, já apanhou, não é fisicamente, já passou por muito. Não é normal. Não devia ser assim. Portanto, o egoísmo, a falta de amor, leva os homens a ferirem-se uns aos outros com muita facilidade. E, por isso, é que há muita gente que está lá embaixo. Eu diria isso. Quando nós encontramos Jesus, encontramos a fonte do... Amor. Pronto. Diria. Agora, há casos em que o demónio pode, digamos, um dos sintomas do distúrbio, extraordinário do demónio, pode ser uma tristeza crónica? Sim. Porque os demónios afetam a nossa sensibilidade. As pessoas que têm os distúrbios extraordinários, o demónio consegue influenciar os sentimentos, as recordações, os estados de ânimo. A pessoa experimenta sentimentos estúpidos, que não quer. Por exemplo, no caso, quando fazem um malefício contra um casamento, a pessoa começa a experimentar uma grande aversão ao seu esposo, ou à sua esposa. E ela gosta dele. Mas aquele malefício, aquela presença diabólica, está a fazer a pessoa experimentar coisas que a fazem fugir daquela pessoa. Certo? Portanto, o demónio pode afetar, a trabalhar contra a afetividade, neste sentido, contra a sensibilidade. e, portanto, também afetar, digamos, esta área da tristeza, que é um sentimento. Pronto. E depois, enfim, por aí a fora, há muita coisa. Mas eu diria que, normalmente, não é. Portanto, regra geral, a depressão tem uma causa natural, tem uma ferida, tem uma história. Depois, o demónio também manda a sua hacha, mas não é com exorcismos que se resolvem a maior parte das depressões. Ou quase todas. Pronto. Esta é a ideia que tem que ser clara. Não é o remédio para aquele problema. Mas é com retiros. Gostaria de saber sobre a relação da dança do ventre com a doutrina da nossa igreja. Será compatível? A dança. Não sou especialista. Não me levem a mal. Eu não sei exatamente o que será a dança no ventre, mas presumo que seja qualquer coisa tipo o que fez a filha da... É? Exato. A Herodes, não é? Com a... Com a... Com a barriga. Mostra aí os sininhos e tal. Pronto. Pronto. Obviamente, aqui o critério. O critério. Isto aplica-se a muitas danças e a muitas coisas que hoje se tornaram bastante banais. Infelizmente, eu vejo que até as crianças mais pequenas já fazem muitas danças que desagradam a Jesus. Em que sentido? Qual é o problema das danças? É a sensualidade. Pronto. Esse é o critério. Portanto, uma... Um modo de... Digamos, de dançar que excita sexualmente os presentes é perverso. Certo? Eu acho que a dança no ventre encaixa bem nesta categoria. Não sei se estou a exagerar, mas acho que encaixa. Pronto. Mas o critério é esse. mas o ventre até pode estar tapado. Não é só uma questão do vestido. É a questão dos gestos, da maneira de se mover, etc. E como eu digo, hoje vejo que há muitas cantoras pop, etc., que as danças que eles fazem quando eles cantam as músicas, isso tudo, são muito perversas, neste sentido. São muito sensuais. ofendem a Deus. E, infelizmente, a gente vê as crianças com 10 anos a querer imitar. Isso é triste. E não é só isso. Quer dizer, a gente vê as crianças de 10 anos hoje em dia a querer pintar as unhas e não sei o quê. Mas pronto. Quer dizer, e não é que picar as unhas é pecado. Não será. Mas o problema é é todo o contexto. Isto é que aquela criança está a ser, no fundo, iniciada num estilo de vida sensual. Provocante. Estão a ensiná-la que ela só vai ter sucesso, só vai ser amada, só vão gostar dela, só vão olhar para ela se ela for sensual. E isto vem desde as bonecas. Se não fores como a Barbie, ninguém vai gostar de ti. Isto é muito perverso, é cultural, isto vem quase sem a gente dar conta e devemos lutar contra isto e, no fundo, não se aplica só às danças, aplica-se a muitas outras coisas. Quando pedimos missas por alma de familiar e se esse familiar está no inferno, então, aí, de facto, a missa não vai resolver essa situação que é, de facto, a coisa mais dramática que pode acontecer ser um ser humano. Tudo o resto é relativo, mas cair no inferno é que é o mais triste de tudo, porque é eterno. Não tem solução. Aquela alma vai ficar perpetuamente separada de Deus, que é a razão da sua existência. e, portanto, por isso é que temos que levar a sério esta vida. Isto não é para brincar, porque está em causa, está em jogo ou o céu ou o inferno. Ah, Sr. Padre, mas eu ouço dizer que o inferno já não existe, isso não é bem assim. Pois não foi isso que Jesus disse. Não é isso que a Igreja ensina há dois mil anos, não é isso que está no Catecismo. Quem comete um pecado mortal e não se arrepende, cai no inferno. E, por isso, não é difícil. Os pastorinhos, 13 de julho de 1917, viram-o e a descrição que eles fazem não é brincadeira. As almas caíam como as fagulhas num incêndio. E eles dizem se Nossa Senhora não nos tivesse dito antes que íamos para o céu, nem conseguíamos mais dormir. Não foi isso que eles disseram, mas percebe-se, não é? Quer dizer, foi algo que os marcou tanto, 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 provavelmente, isto é a minha opinião, não é? A gente vê crianças tão pequenas a fazer tanta penitência, tanta oração. Como é que isto é possível? Na minha opinião, é porque aquela visão do inferno foi uma... muito marcante. Qualquer psicólogo hoje diria que foi um erro, que uma mãe nunca faria isso. mas Nossa Senhora achou que era bem, era bom para eles, para a salvação da alma deles e para a salvação de muita gente. Portanto, hoje, às vezes, a gente exagera no ah, não, pode-se traumatizar, não se pode dizer que não, não se pode dar uma palmada. Pronto, eu digo isto muitas vezes porque, no fim, no fim, a gente não está... dali depois não saem pessoas capazes de formar uma família e ter um emprego. porque a primeira contrariedade vai tudo abaixo, não é? E a culpa é também dos pais. Pronto, portanto, rezar por uma alma que caiu no inferno vale a pena? Não, só que hoje a gente não sabe. Por isso a gente reza sempre, não é? Então, e se eu mandei oferecer a missa e o que é que aconteceu? Deus aproveitou essa oração para ajudar mais alguém, provavelmente alguém em risco de ir para o inferno com aquela ajudinha. Portanto, quando nós morrermos vamos ver que todas as nossas orações, mesmo aquelas que a gente pensava que iam funcionar numa direção, Deus usou noutra, mas que todas foram ouvidas e que Deus fez um espetáculo com cada Ave Maria. E nós vamos, isso eu digo muitas vezes, a gente vai ter pena de ter rezado tão pouco. A gente se pudesse voltar e que burro que eu fui. Com uma Ave Maria Deus fez isto, ei, eu devia ter rezado e pronto. Portanto, agora temos a claresma para pensar nisto. A minha filha perguntou-me se os homossexuais vão para o inferno. Disse-lhe que a prática desse pecado sem arrependimento, a Bíblia diz que sim e mostrei-lhe onde. E agora, se as pessoas são abençoadas abençoadas e o inferno está vazio, o inferno pode estar vazio, o que lhe o que lhe digo, ah, o que lhe digo, que a Igreja está a contradizer a Bíblia? Ainda bem que veio esta pergunta. Então, toda a gente soube, as pessoas já me vieram perguntar, o seu padre o que é que acha das bênçãos e tal? Obviamente, não é preciso ser um grande teólogo nem nada, não sei o quê, é a história do rei Vainu. Não podemos abençoar qualquer pessoa, qualquer pecador, sim, sempre podemos. A Igreja há dois mil anos que dá bênçãos a pecadores. Eu não vos abençoei ontem e vocês não são flores que se cheirem. A verdade é uma mentira. Portanto, a gente pode abençoar os pecadores, mas podemos abençoar o pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que a causa da morte de Jesus magoa Jesus. A gente magoa Jesus. E a bênção, a bênção é algo que no fundo significa que agrada a Deus, que junta, que nos une a Deus. O pecado une-nos a Deus, faz o oposto. O pecado separa-nos de Deus. Certo? Portanto, eu posso abençoar o pecador? Posso. E às vezes eu até, não vou dizer mauzinho, mas às vezes eu venho, venho em pessoas que eu sei que não estão muito bem, e até sei quase que está a viver em adultério, ou está não sei o quê. E eu digo na bênção. Ela vem, nossa pá, dê-me uma bênção. Senhor Jesus, ajuda este meu irmão a sair do pecado do adultério. Dá-lhe força para fazer o que tem que fazer. eu digo isso, eu digo isso. E ele não sangra comigo. Ele sabe que no fundo é a verdade. E às vezes ele sai. Portanto, vale a pena. Agora, abençoar o pecado, dizer que o adultério está tudo bem, que é preciso refazer a vida, que estamos juntos, que é o que a gente ouve muito, não é? No fundo, o problema da bênção dos homossexuais é igual ao dos recasados, é igual. Não podemos, não podemos, como não podemos abençoar o que ofende a Deus. O Cardial Muller deu um exemplo que eu acho interessante, porque é gráfico, não é? Eu posso abençoar pessoas que, sei lá, qualquer pessoa, Qualquer pecador, mas não posso abençoar, por exemplo, uma clínica de abortos. Faz sentido? Mas alguém podia dizer, ah, mas não é abençoar os abortos que lá se fazem, é só os pilares. É só o telhado daquela clínica. E ele também diz, na coisa que ele escreveu, é interessante, alguém pode dizer que há coisas boas, há aspectos positivos nas clínicas de abortos, por exemplo, há-se analgésico às pessoas. Agora disse isso, há aspectos positivos nas uniões homossexuais. Portanto, isto no fundo é confusão, é areia nos olhos, não sei se percebe. O pecado não se pode abençoar, como é óbvio. Portanto, temos que aguentar com boa cara, não há volta a dar. Ah, mas o Papa não devia ter feito. Não, não devia ter feito. Ah, o Papa não é Papa. Eu acho que é, mas não devia ter feito. Eu rezo pelo Papa na missa, rezo por ele todos os dias, mas acho que tem feito uns disparates, assim dito. Tem feito uns disparates bastante evidentes e penso que não é preciso ser um grande gênio, não sei o quê. E agora, rezamos para que ele sem direito e para que venha o melhor. É a primeira vez que a gente tem um Papa que faz umas coisas menos boas? Não. Já aconteceu. Houve um Papa que extinguiu os templários porque o rei de França estava com alguns problemas de liquidez. não sei se conhecem a história. Não tinha dinheiro. Houve outro Papa que extinguiu os jesuítas porque também era um alto, não deu jeito. E depois houve outros que voltou a pôr os jesuítas. Enfim, portanto, isto para dizer, já aconteceu muita coisa nestes dois mil anos. Vale a pena conhecer um bocadinho da história da Igreja para a gente não, digamos assim, perder a paz. Qual é a boa notícia? Jesus prometeu as portas do inferno não prevalecerão. Pronto. Portanto, o barco não vai ao fundo. Mas está a meter água? Está. Eu já pus a boia. Não é preciso pôr-se a boia. Não vai ao fundo. Não vai ao fundo. Reza mais terços. Pronto. E, portanto, é ter paciência. O que é que o seu padre faz? Tenho paciência. Pronto. Vão passar. São modas que vão passar. Temos que ter paciência. Mas, depois, no fim, acaba bem. Estamos num momento da história da Igreja em que muitos pastores, no fundo, são maus pastores. Dito assim de uma maneira simples, é isto. E, portanto, por isso é que é bom nos nossos testes pedir a Deus que nos mande muitos e santos. Pronto. Essa é a solução. E agora? Agora precisamos de santos. Basicamente é isso. E tu podes ser um deles. Ah, seu padre, mas eu tenho tanto de fazer e tenho dores nas costas. Paciência. Se for santo, Portugal vai melhorar. A gente quer sempre que alguém venha fazer por nós. Alguém que venha resolver o sistema nacional. Alguém que venha resolver isto. É um escândalo. A gente indigna-se. Não há direito. Os padres, não sei o que mais. Mas, santo, esta crise resolve-se com a tua santidade. Toim! Então, última pergunta. Caro padre Duarte Lara, pergunto para onde vão as almas das crianças abortadas e das crianças que morreram ao nascer sem serem batizadas. Vão ressuscitar no fim dos tempos? Então, aqui, basicamente, o magistério da igreja, ou seja, a igreja, nunca deu uma resposta ainda definitiva a esta questão. E, então, há várias opiniões teológicas. Isto para dizer, porque, ah, pois lá logo, se eu disser a minha opinião, vai logo alguém dizer ah, mas São Tomás da Quine diz isto. Então, eu vou-vos já dizer o que é que São Tomás da Quine diz e depois vou-vos dizer e que, dentro da igreja, até hoje, há margem para mais que uma opinião. A gente sabe que o batismo é necessário para a salvação. Certo? Porque Jesus disse quem acreditar e for batizado será salvo. Pronto, então, mas a criança não foi batizada e agora? Então, São Tomás da Quine diz que estas crianças ficam num paraíso natural, ou seja, não veem Deus face a face, não gozam da chamada visão beatífica, mas desfrutam de uma felicidade natural, um paraíso tipo Adão e Eva. Certo? Percebeu-se? Essa é uma opinião teológica de um grande teólogo, do maior, na minha opinião. Mas é a única? Não. O que é que eu acho, Sr. Padre? O que é que o Sr. acha? Que o Sr. também é um grande teólogo. Não sei. Não, não. Obrigado. Eu acho, esta é a minha opinião, há uma passagem do Conselho Vaticano II muito bonita, que eu gosto muito, que diz assim, o Espírito Santo dá a todos os homens de todos os tempos a possibilidade de entrar em contato com o mistério da cruz de Jesus, com o mistério pascal de Jesus, de Cristo. E é isso que o batismo faz. Ou seja, o batismo o que é que nos faz? Mergulha-nos na morte e ressurreição de Jesus. E por estarmos unidos a este mistério é que temos a salvação. Sem cruz, não há pá de céu para ninguém. Mas o que é que o Conselho Vaticano II diz? Diz que o Espírito Santo dá a todos os homens de todos os tempos a possibilidade. Nós não sabemos como, mas sabemos que Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. E, portanto, dá alguma maneira que Deus oferece esta salvação a todos aqueles que não puderam receber o batismo. Como é que Deus faz isso? Não sabemos. E o que é que eles... E qual é a resposta deles? Também não sabemos. Porque Deus oferece-lhes a salvação, mas Deus respeita a liberdade. Pronto. Portanto, isto para dizer... E, portanto, eu acredito que as crianças, as pessoas, etc., que não conheceram, que não tiveram possibilidade de receber o batismo, que não foram catequizadas, e, por aí a fora, de alguma maneira, Deus dá-lhes a possibilidade de entrar em contato com a cruz de Cristo e, portanto, de ir para o céu e ver Deus face a face. Portanto, a história do limbo, o limbo de São Tomás de Aquino, que é uma hipótese teológica, uma opinião, digamos, que tem a sua razão de ser, tem os seus argumentos a favor, eu acho que não faz muito sentido e é interessante que o Catecismo não fala do limbo. Se vocês forem à procura do limbo, não está lá. Não está lá. Pelo contrário, o Papa Bento XVI, que também eu considero um grande teólogo, um dos maiores da história, certamente, diz que a Igreja não pode mais do que confiar estas crianças à misericórdia de Deus. Ou seja, nós não vamos dizer se estão no céu ou se não estão ou se... Não confiamos. A gente acredita que isto foi por eles e que Deus saberá, de alguma maneira, ajudá-los no caminho que tiveram, que foi diferente do nosso. Pronto. Portanto, não é uma resposta assim preta e branca, mas é o que eu acho. Foi bom o retiro? Foi bom o retiro. Pronto. Então, boa quaresma a todos. Rezem por nós. As vossas orações ajudam muito, 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 a gente continuar a querer levar Jesus a todos. basicamente, tudo o que fizemos aqui se resume nisso. Qual é a sua, o Sr. Padre? Quero levar Jesus a todos. E qual é a do Arnaldo? Quero levar Jesus a todos. É sempre. E a da Irmã Laís? Quero levar Jesus a todos. Sempre. Resume-se nisso. Padre Vítor, quero levar Jesus a todos. No fim, no fim é isso que nos move. Nada mais e com Jesus vem tudo. Vem Maria, vem a Eucaristia, vem a Adoração. É um espetáculo. No meu caso, até Ferrer Rocher vem.